Olha, o Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrocinho, em Campo Grande, atende pacientes transgêneros em todo o estado. Se de repente é o seu caso, você tem um atendimento especial nesse hospital lá em Campo Grande. E quem chega falando sobre esse assunto é o nosso colega Gerson Vassuf, que tá com a cara renovada. Parece que tá 10 anos mais novo, depois de férias, merecidas férias, foi a Dubai, deu uma passadinha ali nas Maldivas e tá de volta já no batente na CVN Campo Grande. Fala, meu querido, bom retorno pra você. Bom dia pra você e pra todos aí de Três Lagoas. Queria que as minhas férias tivessem sido tão movimentadas como você disse, mas eu fiz uma viagem um pouquinho mais curta. Foi só pra Corumbá, ali, interior do estado, minha cidade, onde tá minha família, fiquei um pouquinho com eles. Mas, de qualquer forma, como você disse, estou renovado, voltando aqui pra CVN e também levando informações pra vocês aí de Três Lagoas. Como você disse, o assunto de hoje é sobre o Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrociano, que tem um único ambulatório transexualizador que atende o SUS aqui em Mato Grosso do Sul. Portanto, recebe pacientes de todo o estado. O responsável pelo ambulatório, o Ricardo dos Santos, o doutor Ricardo dos Santos Gomes, ele conversou com a gente, ele deu uma entrevista à CVN, e ele disse como funciona esse atendimento lá na casa. Quando você chega lá, o atendimento começa pela assistente social, então, uma psiquiatra realiza o primeiro atendimento com a pessoa, e então chega até o doutor, que atende tanto como clínico ou também como ginecologista, onde é iniciada, então, a hormonoterapia, tanto em homens quanto em mulheres. Esse serviço do ambulatório teve início em janeiro de 2017, com uma equipe multiprofissional, atualmente composta por ginecologista, assistente social, psiquiatra e urologista. O ambulatório, ele atende a população transgênero, mulheres e homens trans, no acompanhamento da hormonização. O acesso ao serviço se dá por meio do sistema de regulação, enquanto encaminhado também pela atenção primária, tanto na capital quanto no interior. São atendidos dois pacientes por semana, totalizando oito no período de um mês, e 44 novos pacientes por ano, para início do acompanhamento. Então, lá, nesse imulatório, só é feito o acompanhamento da hormonização. Quando a pessoa quer a cirurgia, os que desejarem, eles serão encaminhados, então, para um dos locais que realizam esse tipo de procedimento. Por enquanto, esse procedimento não é feito aqui em Campo Grande. Atualmente, as cirurgias só são feitas no Rio de Janeiro, em Goiânia, São Paulo, Recife e também em Porto Alegre. Então, aí, um resumo geral de como é e como funciona o atendimento no único ambulatório do Estado, que fica aqui em Campo Grande, no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrociana. Fernando? Gerson, mudando de assunto, está acontecendo em Campo Grande, desde segunda-feira, o júri da década. Eu gostaria que você falasse um pouco mais a respeito desse assunto. Nós estamos acompanhando, não somente aqui pela rádio CBN Campo Grande, aqui pela TVCHD, o programa CBN Campo Grande, que é transmitido aqui na TVCHD, como esse assunto vem se tornando pauta frequente do noticiário nacional, dada a relevância do assunto. Você tem desdobramentos desse júri para a gente? Bem, sim, Fernando. Vou levar para vocês aí algumas atualizações. Quem trouxe esse assunto para a gente hoje, durante o Jornal Pela Manhã, foi o Fernando de Carvalho, nosso repórter. E ele ainda está por lá e me mandou aqui algumas informações. Esse que será o último dia do júri do assassinato de Mateus Javier, ele começou com debates entre a acusação e a defesa. O júri começou sem já meu nome estar no plenário e também, até o que se sabe, serão ao longo de hoje nove horas de debate. Cada parte terá duas horas e meia para falar e após a promotoria terá duas horas para a réplica e a defesa duas horas para, então, a treple. Depois da fala da acusação e defesa, os jurados responderão ali a um questionário feito pelo juiz da segunda vara do tribunal do júri, Aluzio Pereira. Então, é esperado que a sentença saia só por volta das nove horas da noite de hoje. A gente tinha uma expectativa que esse julgamento, como você disse, por ser tão complexo e tão esperado, com tanta comoção social, ele fosse finalizado só até o final de semana, a gente ia saber o desdobramento disso. Mas, então, pelas informações que o Fernando trouxe, é esperado que o julgamento termine hoje essa história aí, que é uma história das maiores milícias aqui do estado de Mato Grosso do Sul. tem, então, o seu encerramento ainda nessa quarta-feira, às nove horas da noite. Como eu disse, o Fernando de Carvalho ainda está por lá, acompanhando essas trébricas réplicas entre defesa e acusação, e ele vai trazer mais informações para a gente. Também, quem quiser mais informações, todo dia tem o resumo do julgamento lá no nosso portal RCN67, feito pelo Fernando de Carvalho. Obrigado, meu querido Gerson Vassuf, com as informações direto de Campo Grande.